Música Meio de campo, isso não quer dizer que meio de campo só falha de futebol, por que meio de campo Leandrinho? Porque no meio de campo só joga craque velho, e hoje aqui no meio de campo na nossa segunda edição Temos dois craques pra falar pra você, um vai cornetar sobre o futebol Ah, você não sabia né, o corneteiro é narrador, dá uma olhadinha aí, como que foi a narração do golaço do Diego Fogaça Narra aí ô corneteiro Pode pintar o gol, Diegão, pintou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol 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 Diego Fogaça é do Patiguar na Fita Patiguar na Fita Ouviu né, nem gaitiô, Bruninho Salomão, corneiteiro de plantão, boa noite meu brother Boa noite Leandrinho, obrigado por falar pelo convite mais uma vez aí, junto no meio de campo Primeiro foi o sucesso né, esperamos que o segundo aí possa repetir Vamos falar muito de futebol, e muito, mas também vamos falar sabe sobre o que hoje? Sobre caiaque pola Pra você que acompanhou entrevistas na TV Tem, na TV Record Cara, eu acho que saiu até na TV japonesa, de tanto que foi longe o caiaque pola de São Miguel Arcanjo Você vai ver também agora, no Agora TV, mas vai ouvir um pouquinho das regras do caiaque pola Sabe quem vai falar comigo sobre as regras? Ele! Juninho Castilho O cara aí que está trabalhando firme, não só com a criançada, mas também com a equipe principal Juninho seja muito bem vindo, esperamos aí conhecer muito hoje sobre o caiaque pola Boa noite a todos, obrigado pelo convite Juninho, Leandro A gente vai falar um pouquinho sobre o pouco que eu conheço da modalidade e das competições E um pouquinho sobre as crianças aí na água nesse último campeonato da Copa do Brasil Antes de nós dar um pulo aí Juninho pro caiaque pola, eu quero começar com uma pergunta Tem narrador lá no caiaque pola? Alguns jogos já teve, é interessante de colocar porque até o público fica um pouco meio perdido o que está acontecendo dentro da água Ou se tiver o narrador ele fica um pouco mais fácil, mais simples de entender E quando a bola vai para a rede é gol? É gol! É gol aí Bruninho! O gol é universal! Bem diz hein! O gol é universal! O Bruninho Juninho, se você não sabe o Bruninho tem a página dele lá no Instagram Até faço convite pra você acompanhar, será que tem coletagem no caiaque velho? Olha, seria uma inovação hein! Seria uma inovação! Uma inovação hein! Como o cara errou aquele gol, aquela remada em falsa, rolou e não caiu! O Instagram é o cornetero10 Juninho! Lá você vê, olha, já vi matéria do, vamos lá, pega um nome aí, dos mais antigos aí Da galerinha do... Da antiga lá! Rariosto! Rariosto! Tem o Melino! Tem o Zué! Tem um... Tá chegando aí uma lista grande de pessoas que estamos sempre homenageando no bom humor né? Pô, você conhece o Roniê, o Rato? Sim, conheço! Já apareceu! Já apareceu! Já apareceu! O Rato Gol! O Ratinho Gol! Você conhece o Guilherme Zóio? Conheço! Cara, hoje foi ele cara! Foi um grande homenageado aí! O Ozil do interior! O Ozil sem grife! O filho do seu minouro! O Guilherme que vai jogar na equipe do Real! Real Matismo! É o Matismo! É o Matismo! Muito legal! Antes da gente dar um pulo lá pra falar com o Julinho que vai falar muito pra você do Caiaque Polo! Temos aí uma matéria especial, teve aí sábado e domingo na 36ª peça da Ura de São Miguel Arcanjo! A Copa do Brasil de Caioque Polo! Isso não é Juninho? Vou deixar isso aí pra depois! Antes nós vamos começar a falar sabe do que? Copa do Comércio de Futebol! Tivemos uma rodada especial com a galera dos veteranos! E que Bruninho cai entre nós! Vou colocar aqui juntinho pra nós! E veterano não tinha nada lá rapaz! Que que é aquilo? Nego que joga no principal lá meu! Os caras correram mais que o juvenil hein! Como você disse não tinha nada de veterano não viu! Era só o nome porque o futebol ali era de molecada viu! Luzinho, Fio, Jeremito, Diegão Fogaça, Bruno Bueno! Olha! Surpreenderam hein! O time do Patiguá que saiu ganhando! Um time massa hein! Você já colocou dois nomes importantes aí! Vamos falar então um pouquinho do Patiguá! Bate bola rapidinho! Em 5 minutos nós matamos esse tempo aqui! Sim! Patiguá meteu 4 a 0 no Guararema! O primeiro gol do Patiguá saiu aos 41 do primeiro tempo! Num pênalti! Que foi pênalti ou não foi pênalti Bruninho? Fala aí! Foi pênalti! Foi pênalti né! O Diegão ele deu um fugaço no caso ele fez a passagem no goleiro! E entra com bola e tudo! Que nem o gol lá do Jorge... A música do Jorge Ben Jorge! Recebeu o toque né! Tentou a vantagem! A vantagem não veio! E o árbitro viu o Carudo aí! Certamente marcou a finalidade! E o Duzinho! Aquela velha categoria! Foi lá e só botou a bola para dentro! E inaugurou o placar! Enquanto você estava falando aí! Você viu a pose do Diegão Carudo para dar o pênalti cara! Parecia o Taronco velho! Pim! Em cima! Árbitro profissional! Carudão hein! Não só o Carudo como o Eliseu e também o Marquinho Chasco lá! Fizeram uma grande arbitragem lá! E o Arcanjo está bem de árbitro nesse campeonato! Bruninho 1 a 0! Acabou o primeiro tempo! A equipe do Guararema parecia que ia chegar com tudo! Vamos virar esse jogo! Antes de dar o primeiro minuto de jogo! Olha a pintura que o Diegão fez! Que isso! Não pode brincar na frente do Diegão né! Eu acho que o Guararema saiu do seu propósito! Que era fechadinho, saiu contra-ataque! Aí acho que entrou um pouquinho desorganizado no segundo tempo! E logo de cara tomou o segundo gol! Aí se perdeu na partida! Abriu a porteira! Abriu a porteira! Aí passou um gol! E passou uma boiada! Agora eu quero que você fale para o gol! Aí depois disso o Diegão fez mais um gol! E aí o Bruno Bueno fez um gol! E o Bruninho! A dúvida que não quer calar! O que aconteceu com a sua voz no gol do Bruno Bueno? Olha! Era tanta emoção ali de narrar aquele belo gol do nosso amigo Bruno Bueno! A água tinha acabado também! Podem me cornetar! Porque olha! Deu uma gaiteada! Se não fossem os efeitos ali da TV! Agora a TV! Tinha ficado mais feio! Eu tentei consertar os efeitos! E lá vem o Bruno Bueno! Pode pintar o quarto e se lançar! Olha o golo! Gol! 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 Qual foi a sua experiência como um narrador de futebol? É fácil! Fala aí para esse povo que assiste lá de fora e fala assim Pô! Que trampinho da hora! De forma alguma viu! Foi uma experiência legal né! Bacana! Mas de fora é muito mais fácil! Se acompanhando ali! Tem hora que falta a palavra! Tem hora que foge o nome do jogador! Tem jogador que a gente não conhece e fica procurando na lista! Não pode perder nenhum detalhe! Tem hora que a boca fica um pouquinho seca! Falha a voz né! Mas é aquela coisa né! Até o profissional erra né! Aí a gente para um pouquinho e fala assim ó! Olha o Trevor Machado! Tá roubando errado! Tem que pensar que não é fácil! Não é difícil viu! Mas é muito divertido! E Julinho gosta de futebol ou Julinho? Bastante já! Pratiquei bastante futebol! Minha família sempre teve! Até com Gui né! O pessoal do futebol das antigas aí! Eu sempre acompanhei! Pulsava bastante! E aí! Pro nacional! Torce para que equipe? Cara! Eu sou Arcanjos né! Eu sou o fotógrafo oficial do Arcanjos! E com certeza a torcida vem junto né! Vou estar clicando! Registrando o momento deles dentro de campo! E com certeza torcendo por eles também! Ele já trouxe essa de cara! Eu já ia falar! A equipe nacional você é São Paulino né! São Paulino! Aí aqui no municipal você já pega o Arcanjos! Sim! Mostra a camiseta aí! O editor! Bota a camiseta do Juninho aí! Que eu estou sabendo! Em primeira mão aí você está vendo! Camiseta oficial do fotógrafo! Olha o índio aí! E falando em camiseta viu! Vamos ver que nós estamos homenageando aqui ó! Você está com a barbearia aí do Zé! Eu estou com o Patiguaza Fita! O Juninho está com os Arcanjos! As equipe quiser que a gente faça aí! Propaganda! Só mandar a camiseta que a gente vai no programa aqui! Uniformizado né! Bem lembrado! Arcanjo! Vila! Dá uma olhada nesse uniforme que eu ganhei hoje aqui! Fui lá na barbearia dar um trato! Deixar na régua aqui ó! Já ganhei essa camiseta aqui do Zé e do Petso! Pessoal da barbearia Correia! Muito obrigado! Bem forte no Municipal hein! Bem forte a barbearia Correia hein! Eu já sei que tem contratação pesada lá hein! Zé e Carudo vão jogar lá! Ô louco hein! De primeira mão! Quer mais uma? Opa! Vou deixar nos bastidores nessa! Essa eu não posso falar! Eu posso mandar um abraço aqui! Um salve aqui no meio do negócio! Mandar um abraço para o nosso amigo Ageu também da Vila aí! Que é um grande amigo nosso! Acabou nessa filha dele cara! Verdade! Acabou de nascer a Valentina aí! Parabéns a filha do nosso amigo Ageu aí! Parabéns! Deus abençoe! Muita família aí que vem com bastante saúde! Parabéns Ageu! Valentina! Valentina! Mais uma para o Bando de Lobos! Não vai ser corintiano né! Ele é São Paulo! É! Tem chance de ser campeão com a Vila! Porque a Vila é um time que está sempre forte aí né! Mas com São Paulo se depender! Vai demorar para ser campeão! Bom! Vamos deixar essa polêmica para depois! Copa do Comércio pessoal! A gente já fez aí a segunda rodada dos veteranos! A segunda rodada do principal! Nesse sábado não tem rodada Bonito! Porque tem carnaval! Carnaval estaremos lá! Vai fotografar o carnaval Juninho! Alguns festas sim! Com certeza! Não tem como né! Não tem como não registrar! Exatamente! A Copa do Comércio que tem aí o oferecimento da Associação Comercial de São Miguel Arcanjo! Que está não só acreditando na ideia dos principais do veterano! Como da criançada! Copa Nanagol! Vem aí Juninho! A criançada vai jogar bola hein! Criança é o futuro da nossa nação aí né! E nada melhor que o esporte né! Esporte é uma integração social muito importante! E tudo que é vestido no esporte tem retorno com certeza! Como pessoas né! Principalmente! Então para você que está ligado aí a Copa do Comércio! No dia 1º de Março! No próximo domingo! Nós voltamos com as rodadas! E aí vai começar a Copa Nanagol de Futebol! Oito equipes confirmadas no Sub-10! E oito equipes no Sub-13! Todos contra todos! Vai ser uma linda festa para a criançada! Os pais estão prometendo vir junto! E olha Juninho! Eu vou entrevistar a criançada também! A criançada é mais sincera que nós! Com certeza! Com certeza! Fala aí! Bastante! Criança ela... O filtro é diferente do adulto né! O que ela sentiu! O que ela pressentiu! Ela fala! Ela dá lá! Ela entra em campo! Ela não entra em campo! E ninguém consegue contrariar! Já vamos pegar esse gancho do Juninho então! Que ele falou da criançada! Vamos dar um break aqui agora! A gente vai voltar a falar de Kayak Bolo! Lembrando que nós estamos aqui no espaço da Padaria Japão! Pizza maravilhosa! Bruninho e Juninho! Já estamos aqui de barriga cheia! Que antes nos bastidores nós já andamos ver! Já rolou uma pizzinha! Dá uma olhada aí no espaço maravilhoso que tem a Padaria Japão! E na volta a gente vai falar sobre a criançada! Porque a criançada não joga só futebol aqui em São Luís Arcanjo não! A criançada também pratica o Kayak Bolo! Você vai ver esse assunto! Maravilha! É isso daí! A Padaria Japão! Muito obrigado Eduardo! Mais uma vez por acreditar na nossa ideia! Lembrando que o meio de campo não fala só sobre futebol! Nós teremos aqui pessoas especiais! Semana que vem! Dá uma olhada quem vai estar comigo aqui! É ele mesmo! Paulo! Locutor aí do Motocross! Foi uma grande festa aí na 36ª Festa da Uva de São Miguel! O Paulo vai estar aqui com alguns pilotos também! Para falar um pouquinho da regra do Motocross! Já tinha com a Motocross, Juninho! Anda de moto? Não! Nem por Rob! Nem por Rob! Eu perguntei para o Bruno! Já tive o desprazer de alguns acidentes! Então... O Bruno anda de moto, Bruno? Andei bastante já! Principalmente para trabalho né! Hoje em dia deu uma... Uma equada né! Mas sempre gostei! Não que nem o pessoal do Motocross! Mas sempre gostei de dar umas pilotadas! O Bruno, se você não sabe! O Bruno já andou de cavalo! Já andou de skate! Também! Agora falou que anda de moto! Também! Anda de bicicleta também ou não? Bicicleta! Opa! Aquele que você ganhou do Agil naquela corrida ou não? O Agil... Com aquele peso dele, ele ficou para trás! Faz tempo! Maravilha! Eu vou separar esse momento aqui também! Um minuto e doze! Vai para a edição! É isso aí! Então o Motocross! O Paulo vai estar aqui comigo! Vamos falar do Motocross! Mas agora quem? O meu convidado especial aqui é o Juninho! Juninho! Caiaque Polo! Como cresceu essa modalidade! Eu quero já começar aqui com esse bate-bola! Pegando esse gancho! Você esperava que seria esse sucesso a criançada! Porque quando eu vi ali a chamada que vai ter para as crianças! Todo aquele legado que o Guilherme quis deixar aqui na cidade! Que ele sempre falou das escolinhas lá no início! Cara, hoje a procura das crianças! Fala um pouquinho sobre isso! Não tem como falar do caiaque polo e não falar do Guilherme Galvão! É um amigo assim de infância! Eu conheci as modalidades, algumas modalidades de canoagem e o caiaque polo através do Guilherme! E fui pegando gosto em alguns campeonatos que eu fotografei com ele e alguns projetos dele! Sempre comprei todas as ideias, todos os projetos do Guilherme! E esse não foi menos importante! Então, não tem como falar do caiaque e da canoagem aqui em São Miguel! E não falar e agradecer ao Guilherme Galvão! Por trazer a modalidade e apresentar essa modalidade primeiramente para a gente aqui! Eu entrei como fotógrafo, atualmente sou fotógrafo da seleção brasileira! Acompanho alguns campeonatos! E através da fotografia eu peguei gosto pelo esporte! E assim foi consecutivo! As crianças através desse trabalho fotográfico, do time Arcanjo Série Prata que veio galgando alguns campeonatos! Foi abrindo essas portas para essas crianças! E eu acho que daqui para frente é só sucesso! São Miguel tem tudo para crescer e desenvolver não só com esses dois times, mas com talvez o futuro projeto das escolinhas! Então a gente está aí como voluntário e aprendendo também um pouco mais cada dia mais com esses atletas que disputaram essa última Copa do Brasil! E a gente espera que seja disseminado para todas as crianças em São Miguel Arcanjo e região! Eu acho que é uma integração social muito bacana que o Caquipolo vem atingido na cidade de São Miguel Arcanjo! E eu queria saber do Juninho através dessa integração social e com o Caquipolo em São Miguel Arcanjo! Como que foi essa divulgação no caso, se não divulgação! Como que foi a imagem do campeonato, principalmente do Panamericano! Porque aqui em São Miguel a gente viu que teve bastante pessoas ao redor! E como foi o São Miguel afora, a repercussão disso aí? Cara, a repercussão do Panamericano foi fenomenal em São Miguel e região! A gente vem pleiteando, o Guilherme Galvão, esse campeonato se projeta há muito tempo e a gente vem tentando buscar isso na região de São Miguel Arcanjo! Que tem lagos e piscinas, que são cidades aí que a gente tem ao redor! Que tem total capacidade de vir comportar um campeonato desse! E não tão menos importante São Miguel Arcanjo, com vários lagos e piscinas que a gente tem aqui! Não tinha como deixar de acontecer um campeonato tão importante desse! Que com toda certeza ia trazer esse legado que é esses dois times do Kids aí! Que a gente conseguiu trazer para esse campeonato da Copa do Brasil! E conseguiu aí um segundo e um terceiro lugar de crianças que estão remando há menos de um mês! Então, fora do normal cara! A gente não esperava essa repercussão! E em São Miguel Arcanjo, como está sendo o interesse do pessoal em buscar o caiaque polo? A busca é muito grande! A gente recebe, tanto eu quanto o Guilherme, a gente recebe mensagem todos os dias! Via WhatsApp, Instagram, Facebook! O pessoal vai na casa, bate na casa da gente! Eu quero pôr meu filho para remar! Como é que eu faço? Infelizmente, a gente não tem uma estrutura ainda para a escola! A gente conseguiu montar duas equipes! Através de pessoas mais próximas da gente! Não foi a gente que escolheu! Essas pessoas escolheram o esporte! Elas escolheram a canoagem, o caiaque polo! E a gente conseguiu pôr esse projeto, que na verdade, entre aspas, ainda não é um projeto! A gente conseguiu implantar e está engatinhando para um projeto que já está na mão do poder público! Já está na mão do secretário! E a gente espera que venha acontecer esse projeto! Porque muitas outras crianças vão ser beneficiadas! Através dessa escolinha de canoagem caiaque polo! Você comentou com a gente que as crianças hoje estão fazendo coisas que, por exemplo, a série Prata! Isso não faz! Quem é o professor da criançada e como que vocês colocam a estratégia de jogo dentro da piscina? Como que é o treino para as crianças e para a Série 4? A gente tem um acompanhamento do técnico da seleção brasileira, que é o Fernando do Carazato! Até mandar um abraço para o Fernando aí! Ele sempre nos apoiou! Não só ele, como outros atletas da seleção também! A gente faz videochamada! Então, todo o aprendizado, tudo o que eu trouxe, tudo o que o Guilherme trouxe de bagagem! O Guilherme está há quase 20 anos aí na canoagem! Eu, apenas dois anos como atleta e um pouco mais como fotógrafo acompanhando a seleção! Assistindo, acompanhando o desenvolvimento desses atletas de alto rendimento! A gente consegue ir até a água, fazer um treinamento e consegue fazer um treinamento específico para a criança! Nós dois somos voluntários! Então, tudo o que a gente conseguiu a todo esse tempo de bagagem, de canoagem, a gente consegue passar alguma coisa para as crianças dentro dessa água! E, assim... Ó, Fernando! Cara, eu estou com uma dificuldade com tal criança! O que você acha que eu posso fazer? O Fernando se desloca de São Paulo, cara! Ele vem para São Miguel! Como ele fez várias vezes com a gente, mesmo com o Série Prata! Ele veio para cá com informações, colocou a gente dentro da água, fez um treinamento específico! E toda essa bagagem a gente consegue passar um pouco para as crianças! E uma coisa bem interessante também do Cayaquipolo, além da modalidade, de toda a técnica que o pessoal está desenvolvendo, é a promoção aí da imagem da Lagoa do Guapé, né? Que eu acho que é o maior cartão postal dentro de São Miguel Arcanjo, né? Então, o pessoal está... Hoje, a Lagoa do Guapé é vista no mundo inteiro graças ao Cayaquipolo, né? Visto no mundo todo, cara! Juninho, eu quero que você fale um pouquinho para a gente aqui sobre as regras do Cayaquipolo! Porque a gente acompanha, eu até falei com você nos bastidores aqui sobre o chute, né? Eu vi o cara com a bola e aquele chuta, chuta, chuta! Cara, normalmente você chuta e você pensa com o pé aqui, né? Você vai automaticamente pensando com a perna! Fala algumas palavras técnicas aí! Cara, o pouco que eu conheço do Cayaquipolo, eles não mudam muito as nomenclaturas, porque uma que você está dentro de um barco ali totalmente travado e usa as mãos, né? O chute, ele sai mesmo, a mesma nomenclatura do futebol, para você fazer um chute a gol ou um passe, né? Que seja de um pouco mais longa distância, ele funciona como um chute também! Bateu na trave, o nome é trave mesmo! Bateu na trave é trave! Ele é o gol! O Cayaquipolo, ele vem do polo aquático, né? Até a bola é a mesma, né? Utilizada, né? A diferença de bola masculina e feminina, a feminina é um pouco mais leve e menor, né? E a masculina é maior, um pouco mais pesada! Ela tem uma aderência, que em contato com a água, ela solta uma cola, que a gente consegue abracar essa bola para ter um chute mais aderente! E a pessoa pode conduzir a bola até o gol? Assim, o cara catou ali, pode conduzir tipo ali segurando a mão? Como que é? Você tem 5 segundos com a bola na mão, em jogo, né? E você tem 60 segundos para um possível chute a gol, né? Um passe! Você pode conduzir toda sozinho, fazendo a condução da bola junto com o remo, ou deslocando a bola com as mãos, né? Você pode passar a bola para o companheiro, ou você mesmo pode definir o chute a gol! Mas o time tem 60 segundos para... 60 segundos para fazer essa decisão de chute, né? É o shoot clock que fala! E vamos lá, Estão Junior! O que é um lance genial no cabe de polo? O que é um lance bizarro? Cara, genial, cara! Tem inúmeros lances! O cara, ele chegar a fazer o rolamento, né? Ele fazer o rolamento com a bola, ele toma o topo porque no Série Ouro não é falta, ele tomou um empurrão. Se ele recebeu a bola, o atleta pode empurrá-lo. Nesse, ele vai fazer um rolamento. Aconteceu nessa Copa do Brasil. Ele tomou o topo, não é falta, ele rolou no que ele voltou, ele fez o gol. Isso é uma jogada de craque, no caso. Ou até a condução mesmo, a foto que eu te mostrei do atleta, o Caio Moreno. Ele conduzindo a bola assim com a maestria no remo, cara. Ele sprintando e a bola, eu peguei até um lance dele no clique, fotografando. Ele fazendo essa condução assim, uma coisa muito... Parece simples, mas para a gente é meio bizarro porque é muito difícil. E a pichotada? O que é uma pichotada? Uma cornetada aí? Cara, é o equilíbrio dentro do barco, cara. Você vacilou, você rodou e aí se você não conseguir fazer o rolamento e voltar, os caras gritam, vai tomar na botinha. Saiu da água, tem que tomar na botinha. E os caras cornetam, exatamente. Como é a substituição dentro da... Até quantas reservas pode ficar e como funciona a substituição? Geralmente você joga com cinco dentro da água, você pode ter dois, três, quatro atletas na reserva. Não acontece sempre, mas geralmente tem dois, três ali, né? A substituição acontece da seguinte maneira. O atleta que cansou ou ele se contundiu, ele quer tomar uma água, ele avisa o reserva, ele sai até a linha de fundo, ele saiu o barco total, passou a linha, o atleta reserva pode tomar e entrar dentro. Substituir por cansaço, não por técnica? Depende muito da técnica que é imposta dentro da quadra, da posição que o jogador joga, se ele é um canhoto, se ele é destro. E aí o jogador que está na reserva, ele tem uma facilidade maior numa posição e eles querem explorar. Aí vai muito da técnica que você arma para a competição. Bacana. Mais uma pergunta. O Kids, quadra mesmo o tamanho? Como que chama? É gol? É gol. É gol mesmo? Não é igual ao basquete, por exemplo. Não, é gol aéreo. O basquete, o gol é assim, né, Bruninho? Vai jogar a criançada, baixa a rede, a loja. Baixa a tabela. Não tem essa, velho. Até o momento, antes de colocar essas crianças dentro da água, eu e o Guilherme, a gente sentou e conversou bastante, até pensou na possibilidade de reduzir a altura desse gol. Porque até, você reparou lá, a força para você fazer um arremesso dentro de um barco e desequilíbrio. A dificuldade é grande. A dificuldade é muito grande. Parece fácil, mas é muito difícil. Você pega crianças de 8, 10, 14 anos, que nunca participaram de uma modalidade que usa, assim, da parte física extrema, né, independente da idade. É muito esforço físico dentro da água. E a gente conseguiu desenvolver, em um mês, de uma criança que não conseguiria jogar bola em 2 metros, ela joga a bola 3 metros de distância e faz um gol. Então, a gente, na possibilidade de diminuir esse gol, a gente falou, não, vamos jogar na loteria, vamos ver o que eles são capazes de fazer. E eles surpreenderam, assim, fora do normal, cara. Eles fizeram coisas totalmente treinando. A gente treina na piscina municipal e faz também treino tático na Lagoa do Guatã. Tem muita coisa pra saber, tem muita novidade, tem muita coisa bacana dentro da canoagem Kayak Polo que tem que ser conhecida e acho que o seu programa aí vai tá fazendo essa porta aí pra gente. Eu agradeço bastante pelo convite. Maravilha. Tem mais alguma pro Juninho, hein? Vamos aproveitar essa portada aqui, Bruninho? Tá tranquilo, meu amigo. Tá bem explicadinho aí. Pessoal que se interessar aí procura aí o Juninho Castilho, procura o Guilherme Galvão. Horário de treinamento? A gente tem um tempo disponível na piscina municipal que é de terça a quinta. A partir das 18h até as 8h é o treinamento que a gente faz dia de semana. E final de semana a gente faz o treinamento, dependendo do tempo, na Lagoa do Guatã. Tem vaga, tem vaga. No momento a gente não consegue mais acrescentar. É como eu coloquei, o projeto saindo a gente consegue trazer inúmeras crianças aí pra tá conhecendo a modalidade. Mas nada impede que alguém chegue lá e... Nada impede que venha prestigiar e também quem tiver a vontade de conhecer e querer... Até fica o convite pra vocês e participar com a gente de um treino, entrar dentro de um caiaque, Vai sentir aquela emoção, aquela sensação de estar dentro, porque às vezes vendo de fora, ele parece ser um esporte simples. E fazer o que a gente fez em um mês com as crianças, agalgando aí, chegando ao segundo e terceiro lugar, em um mês vai sentir dentro da piscina como que funciona. Fica o convite aí pra vocês. Maravilha. Próxima competição do Arcângeles? Cara, aí vem o Brasileiro agora em junho, ainda não sei a data ainda. Possivelmente venha a ser em Piracicaba, né? A primeira etapa. E aí segue aí o ano também com competições junto à seleção. E eles já estão se preparando porque esse ano tem o Mundial em Roma também. São Miguel, tem alguma novidade ainda pra São Miguel de competição? Ou é surpresa? São Miguel, a gente... Pra São Miguel ainda não, como teve... Cada cidade ela pode sediar um campeonato nacional. O ano passado teve um brasileiro... Teve a Copa do Brasil. E em seguida a gente conseguiu trazer o Panamericano porque era um campeonato internacional. Mas se fosse um nacional não poderia ser aqui. Tá vendo engraçado não ser um olímpico, né? Um esporte político, né? É uma pessoa que dá hora, né? Eu vou quebrar o protocolo aqui. Como semana passada nós tivemos também. Eu não vou mostrar a cara. A gente não mostra a cara, né? Porque tem que ficar essa curiosidade pra você, né? É, tem um pessoal junto com nós. Se você quiser vir assistir aqui a gravação pode. O nosso amigo tá aqui. Fala um boa noite aí, ó. Ninguém vai saber que é você. Boa noite, galera. Ao menos é a sua esposa, seu filho, se tiver, né? Tem um outro cara aqui que com certeza... Ah, se eu mandar esse trechinho pra ele ele vai falar assim... Esse é meu pai! Dá um... E dá. Dá um... Não quebrou sua tela. Derrubei o celular do homem aqui. Que bom. Olá, velhozinho. Tudo bem? Tudo bem. Chega aqui comigo. É complicado. Derrubei, derrubei, derrubei o seu celular aqui, ó, Tony. Não vou mostrar aqui. Tá aqui, ó. Tudo bem? Vamos aí. Tony, eu tô quebrando um protocolo aqui. Tem alguma pergunta que nós não fizemos? O que você gostaria de fazer ali pra nós saber que o Juninho, Tony? Cara, pergunta especificamente não tem. Mas eu já tava procurando agora no celular aqui um evento interessante que eu consegui gravar. no Carlos Botelho, quando o treino da seleção brasileira, uma seletiva da seleção brasileira lá no Carlos Botelho, onde o atleta, muito curioso daquele lance, ele conseguiu petecar a bola com a ponta do remo, lançou a bola e deu uma remada na bola e acertou o gol. Aí, lance muito interessante e eu quero ver se eu consigo resgatar aqui os meus vídeos aqui. Vou mandar pra você. Aí, ó. Se o Tony conseguir, você vai ver. Tony, obrigado pela presença aqui. O Tony tá prestigiando o meio de campo aqui. E o Tony, que foi um grande parceiro ali através da associação comercial, acreditou na Copa do Comércio e acredita muito no esporte também. Grande Tony! Vamos ver ele desfilando no carnaval. Eu vi o convitinho lá na frente. Tem história. E esse lance que o Tony falou aí, pra gente já finalizar aqui então, pode isso? O cara pegou a bola ali dentro da... Isso seria um lance genial, então? O cara não tem nem carro que acaba de jogar pro gol. Que isso, Juninho? São inúmeros lances geniais. Esse é um deles e até comentei no Moreno na foto, que eu fiz três cliques. Os três cliques, ele conduziu a bola junto ao Remo. Eles têm uma maestria de pegar a bola, uma sensibilidade de conduzir a bola no Remo, que é fora do normal. É muito bonito de ver mesmo. E aí a gente vai um dia chegar nisso aí, né? Treinando a gente consegue. Com certeza. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente tá vendo o Juninho fazendo isso aí. Estamos mostrando, né? Gol, grande momento. Gol do Juninho aqui. Vamos estar acompanhando, né? Bom, muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. Dá uma olhada aí embaixo. Tem uma lista de patrocinadores que acreditam no Agora TV. Muito obrigado a cada um de vocês. E se não fossem vocês, como eu disse semana passada, eu digo novamente, todo esse vestimeiro, toda essa ideia não seria possível. Bruninho, mais uma vez, brother. Tamo junto, hein? Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por aceitar o convite. Ó, parabéns pela narração, tá? Narrou como ninguém. Vamos tentar evoluir. Os seus bordões foram sensacionais. Legal. Quem sabe aí, quem sabe aí nós não vemos aí mais narrações do Bruninho. Com certeza. Não tá disponível aí pra sempre ajudar o futebol sul-miguelense. Quem sabe o Bruninho não narra o caiaque polo? Já pensou? Não sabe também, né? Bruninho narrando, o Leandrinho comentando. Fica o convite aí, o próximo campeonato, fica um total convite pra vir fazer, porque uma que vai ajudar bastante, porque o pessoal, como eu falei no início, o pessoal desconhece um pouco a modalidade, então facilita um pouco conhecer os atletas dentro da água, e acompanhar, narrando cada lance ali, emocionante. Mas na hora do gol pode dar aquela puxada? Com certeza. Foi dele, 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 dele. Com certeza. Com certeza que acho que vai movimentar e vai animar um pouco mais a torcida. Com certeza. Juninho, obrigado por ter sido. Com certeza, cara. Muito obrigado pelo convite. Valeu. As informações sensacionais, galera. Sempre que precisar, tamo aí. Youtube.com.br AgoraTVNet. Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Olha, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aí, tá bom? Um abraço. Até semana que vem. Semana que vem. Alô, Paulo. Alô, Motocross. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.